Olá queridos e queridos investidores aqui do canal contadora da moça estamos aqui com um vídeo do nosso quadro magnífico que é o seu seguidor pergunta hoje será o seguidor de quem que pergunta porque a contadora vai responder eu quero ver se vocês adivinham quem está aqui comigo essa pessoa come frango com batata doce essa pessoa tá com um bambu no dedo recente não tinha bambu no dedo não tá com um bambu de ouro no dedo recente aí que eu sou rica se vocês não estão ligados no mercado e não descobriram ainda que eu não vou deixar vocês curiosos porque hoje eu estou aqui com o Rodolfo tudo bem frango com batata doce vamos pra bolsa né vamos pra bolsa ele é a mesma o seu nick tem bolsa vamos pra bolsa com da dor da bolsa vamos pra bolsa com da dor da bolsa bambu então é um bambu de ouro pegou um bambu tortou assim mas foi muito mais cara que um bambu viu né o nosso recém casado Rodolfo do canal vamos para bolsa abriu uma caixinha de pergunta lá no Instagram dele mas antes da gente começar a responder porque a maioria das dúvidas que vão estar aqui é muito importante que vocês ouçam pra aprender mas muitas delas já vão estar no e-book que tá aqui no link na descrição o nosso maior e mais completo e mais magnífico e mais maravilhoso e-book que a gente já fez até hoje cinquenta páginas olha só pediu seu livro a gente pediu ter vendido ele na Amazon por que que a gente fez ele que era muito bela então aproveitem fizemos ele gratuitamente tá aqui abaixo não deixem de baixar né cê vai clicar ali vai colocar seu melhor e-mail seu melhor nome vai abrir uma telinha baixar e-book e entrar no telegram ah mandador pra baixar o e-book que que é isso de entrar no telegram é porque lá no telegram no telegrilo eu vou soltar uma novidade que eu contei pra ele cê não vai contar pra ninguém aquilo que eu te falei não 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 tá bom então ele não pode contar mas quem tiver no telegram a gente vai avisar porque é uma novidade que vai trazer uma facilidade porque toda vez que vira o ano que que a gente fala toda vez que vira o ano como é que cê fala é feliz ano novo saúde paz e prosperidade é saúde paz e facilidade porque a facilidade é a prosperidade então o nosso ano de dois mil e vinte e dois ele vai vir com facilidades que eu não vou abrir pra todo mundo porque afinal de contas vai ser gratuita gratuito facilidade ó minha mulher a facilidade é gratuita e quem tá fazendo essa facilidade é a minha contabilidade inclusive eu tô da cor da minha contabilidade hoje então não vai dar pra colocar todo mundo pra dentro porque vai ser gratuita e só as pessoas que estão no telegram que vão ser avisadas assim que a gente lançar e a gente ainda vai liberando de lote e morte assim tipo assim pega mil põe pra dentro vê se o negócio tá funcionando se não deu pau tá pega mais mil coloca pra dentro que eu sei lá tanto de né de suporte que tem que tá enfim cê quer facilidade cê quer começar começar dois mil e vinte e dois bem então cê vai fazer três coisas baixar o ebook aqui entrar no telegram e assistir esse vídeo até o final porque a gente vai explicar bastante coisa que aí tem mais uma coisa que é melhor ainda é melhor receber uma notificação do meu canal do que da receita federal então por favor se inscreva no canal e ativem as notificações gente compartilha esse vídeo aí com seu amigo investidor que tá cheio de dúvida que nós vamos matar um monte de dúvida que você recebeu o que que podemos ajudar os seus seguidores aí aqui colocar as perguntas no instagram boa tem muitas hein tem muitas porque o meu público gosta de investir de uma forma diversificada seja aqui no brasil outras alternativas não só o básico então tem algumas coisas aqui mas vou colocar aqui gente ó o todas as redes sociais do nosso querido tá todas as redes sociais dele vão tá aqui na descrição pra vocês conhecerem o trabalho dele também tem um curso recente aí de cripto ele tava me explicando uns negócios de cripto aqui que eu fiquei meio assim rapaz tem umas coisas aí eu que falava assim não quero falar de cripto porque eu até eu fiquei meio tentada investir né é para vocês verem porque eu já tô aqui já trocando uma ideia com ele vai lá mas ó pra começar pergunta aqui e r é muito caro meu caro vamos lá você tá afimzão de comer um bolo né assim nossa quer muito esse bolo aí você tem um colega trabalha ali na sua sala do lado cara um chato um pelinha bater no pé o dia inteiro cara é um pele o cara é a cruz é um sacrifício diário pra você e aí você fala não vou pedir um bolo porque eu vou ter que dar um pedaço com esse cara aí porque afinal de contas ele é filho de deus né beleza cê vai ficar sem um bolo pro cara também agora se você realmente se considera um filho de deus meu amigo é muito melhor você ter um bolo de dinheiro e dar um pedacinho pra receita você pegar o seu bolo e dá um pedacinho pro miserável que fica ali balançando a perna pro miserável que fica ali mastigando gelo de Starbucks do seu lado balançando a perna e tudo cê ainda tá fazendo ali ó uma caridade sei lá que que a receita vai fazer com esse dinheiro nosso mas pelo menos cê tá com o seu bolo dinheiro de dinheiro ali então caro é você ficar sem um bolo porque aí cê vai ter que ficar ali na pobreza entendeu cara não investir tá um pedacinho de bolo ali por miserável pra ver da receita é verdade e um ponto importante né só paga imposto sobre o lucro se você teve lucro você paga imposto pois é o bolo o bolo é lucro o bolo é só lucro tá então assim é o melhor bolo que cê vai só deleite aquele bolo ali que cê já bateu todos os prejuízos né então rapaz caro é não investir caro é não pagar IR porque aí cê não tá tendo lucro show de bola olha aqui sempre é preciso tirar a darf numa venda de ação vamos lá cê usou uma frase aí né só tem imposto quando tem lucro e só depois que cê já bateu os prejuízos anteriores então vamos lá primeiro ponto você vendeu ok já teve que analisar se tem dá porque quem não vende nem precisa analisar se tem dá vendeu então tá tive lucro nessa venda tive então avança mais uma casa nós vamos fazer um joguinho desse vendeu avança uma casa teve lucro nessa venda não volto três casas bom tá bom inclusive se tiver alguém assistindo o vídeo aí que é uma pessoa bem dinâmica criativa que quer ajudar a gente fazer esse jogo aí do avanço em as casas e caminhem as casas por favor pode entrar em contato lá no direct fala assim Alice vai me contratar só manda assim que meu time vai saber eu acho Alice vai me contratar porque eu vou fazer o jogo vamos lá então tá cê teve lucro teve então avança uma casa pum cê já bateu os prejuízo opa opa pera aí nesse é ações é ações opa avança uma casa aí cê vai pra outro caminho avança uma casa naquele mês você vendeu menos de vinte mil reais ah não 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 eu vendi menos de vinte mil reais é foi bem menos de vinte mil reais ah então você teve um lucro isento nesse caso você não vai ter agora se você vendeu mais de vinte mil reais esse lucro pode ter vinte mil reais porém se você teve prejuízo de swing trade no mês anterior caso esse lucro de ações seja de swing trade você ainda tem que abater esse prejuízo abateu o prejuízo abati ainda assim ficou positivo ficou pronto tá aí você tem quinze por cento de dar então você tem que cumprir todas as etapas passar todas essas casinhas que a gente falou aqui pra você saber se você tem dar ah não Alice eu abati o prejuízo e o meu prejuízo ainda tá maior do que o valor do meu lucro de de ações então você continua com prejuízo e só ganha o bolo para dividir um pedaço para receita quem tá no lucro mesmo agora eu saquei ficou claro joguinho aí com certeza muito muito bom por isso que sempre é muito complicado o mercado financeiro né porque sempre pode ter alguma diferença ali é o contexto é muito importante a ser analisado eu achei mais fácil falar assim nunca sabe por quê porque eu nunca vou ser gentil assim quem nunca vende nunca tem dava aí dá para falar aí dá para falar agora eu sempre como a tributação é muito detalhada aí eu sempre não funciona mas eu nunca funciona show de bola rodolfo um carnê leão o que seria precisa ser usada também um carnê leão carnê leão carne leão carne leão sabe que é um programa um baita de um programa sabia que eu gosto dele primeiro porque ele é um programa que é liberado no início do ano logo você não precisa acumular que você preencheu o programa gente você vai preenchendo durante os meses ai que coisa linda quem dera o programa da receita fosse assim né mas é bem mais fácil não acumula né então carne leão é um programinha que você vai baixar no início do ano no próprio site da receita federal ou você vai preencher ali através do seu e né que é o seu cadastro ali dentro do site da receita e nele você quando que você usa o carnê leão todo investidor de bolsa tem que usar não carnê leão vai ser especificamente para quem recebe dividendos de BDRs e para quem recebe dividendos de ações que você compra as stocks REITs ETFs né ações é REITs que é o primo do fundo de investimento imobiliário e o ETFs que é o ETF quando você compra diretamente lá fora por exemplo quando você negocia na Avenue corretora ali você recebeu dividendos aí você vai ter que usar o carnê leão mas assim não se preocupe então é dividendos de BDR dividendos dos ativos lá fora preenche todo mês na hora que chega na declaração anual que que ele vai fazer é importar importar é só importa entendeu não tem que editar de novo esse é a onomatopeia de importar muito bom venda de ações em prejuízo tem que declarar venda de ações em prejuízo tem que declarar Edu você tá falando eu não sei se você teve mesmo eu sou contadora não sei se você imagina a receita federal ela vai achar o que ela quiser ela vai falar assim teve prejuízo que nada se você não informa o prejuízo em primeiro lugar a receita pode achar que você tá tendo ganho e vai te fiscalizar te notificar e em segundo lugar que é tão importante quanto que é o seguinte se você não informa prejuízo você perde o direito de compensar ele e aí aquela máxima né de que você só paga na bolsa quando você tem lucro ela vai por terra abaixo porque você vai perder o direito de compensar prejuízo e compensar prejuízo é muito importante porque tem muito investidor que a cabeça dura ele compra um ativo e tá vendo caindo tá vendo ruim mas ele tem aquela questão do ego de falar não só vendo quando tiver no zero a zero só que o custo de oportunidade né onde poderia estar alocando esse recurso em outro lugar que poderia rentabilizar então eu posso sim realizar o prejuízo é não vou deixar de ser um bom investidor por isso porque até morre em banho é e assume isso daí acho que você mostrar que você é muito importante só que você pode pegar esse prejuízo que você teve e lá na frente se você declara tudo certinho você deduzir de eventuais lucros que você vai ter então acho que o investidor tem que ser sempre humilde em relação a isso viu que mudou o cenário e tudo mais cara use isso a seu favor de espaço quando é o pego né desapego só que diferente por exemplo de você fazer isso em fundos de investimentos um multimercado fundo de ações tudo mais se você está com prejuízo não tem muito milagre ou você paga e é sobre o lucro tira prejuízo não compensa sem já investir direto nos ativos ações fundos imobiliários e tf você consegue bater então por isso que também eu como mexido eu prefiro fazer diretamente porque se o cenário mudou eu mesmo ajusta minha carteira consigo compensar esse prejuízo na frente pegar a dica gente esse é dica de investimento se você não pegou volta o vídeo um pouquinho escuta novamente o que ele falou porque é uma baita de uma dica e a melhor palavra se chama humildade quem não tem humildade no mercado você pega no mercado na vida nas relações e tudo né gente em tudo mas pega essa dica que ele falou que ela é boa hein mas você falou uma coisa uma coisa e tf não compensa prejuízo não compensa prejuízo stocks REITs e tf não tem compensação prejuízo mas mesmo que no brasil não compensa não mas aí é tf conversa não é mesmo não é mesmo quando eu tava falando de ações fundos imobiliários e tf não se pode falar bem nordestino e tf e tf entendeu quando você fala tf é brasil é brasil é e tf não a pessoa casou com o pai acabou de não fazer o aludimento do pai do tf né eu falei nossa já tá lá fora né mas olha só para deixar claro tá gente stocks REITs e tf que são títulos que você negocia diretamente numa inspeção lá fora não tem compensação de prejuízo esse benefício da compensação de prejuízo acontece somente para negociações na bolsa brasil ok talvez isso seja um sinal de que o mercado brasileiro pode ter mais queda porque você consegue compensar né no mercado americano que sobe mais nem tem esse instrumento será por isso será nos comentários galera é será mas olha só se você for dependente tem que declarar junto com o seu responsável ou a parte e você investir na bolsa claro mas se você investe ele declarar junto ou separar cara a partir do momento que você tem seu próprio dinheiro se você quer continuar morando com seus pais sem morte se você quiser morar separado embora também né então é a mesma máxima tá a receita ela tem que receber esse dado seja via declaração de quem você é dependente aí ele vai colocar lá o seu CPF como dependente todos os menus da declaração tem o campinho que você pega ser titular ou dependente se tem mais de um dependente inclusive tem um CPF lá eu tenho duas filhas como dependente na hora que eu vou lá tem assim Maria Valentina eu coloco tudo dela Lorena coloca tudo dela ou você pode fazer a sua própria declaração se você já tem a sua própria renda ali já tem seu próprio né porque a declaração anual ela entra muito na questão do os créditos que você recebeu ali né e aonde você tá alocando aquilo ali agora se o seu pai que tá te dando a mesada toda e você tá investindo aí melhor você ficar dependente ali agora se já é uma renda que é própria sua eu acho que você já devia ter essa independência de fazer sua própria declaração show é isso aí beleza tributação de BDR e ETF quem não conhece o bonecão do poço vou deixar um vídeo 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 link aqui na descrição pra você ver algum vídeo que eu explico sobre o bonecão do poço você vai ver que lá no vídeo eu tô falando gente tá no braço do swing trade não importa se ações opções tem futuro dólar futuro índice ETF BDR não importa tá tudo de swing trade é quinze por cento e tudo compensa com tudo tanto dentro do mesmo mês quanto dos meses anteriores então a tributação é essa ela vai seguir o swing trade se você tá operando de swing trade ela vai seguir o day trade se você tá operando day trade ok ok tá mas os proventos né os proventos né os proventos não tem provento aqui no Brasil não tem provento então não precisamos responder BDR vai voltar exatamente na primeira na segunda pergunta que a primeira pergunta foi erra é muito caro e aí eu falei com ele cara você não entra na bolsa né a segunda pergunta foi do carne e leão BDR os dividendos de BDR você vai lançar no carne e leão mês a mesa ele ah eu não posso lançar direto na declaração eu eu não vou responder nem que sim lança lá no carne e leão só porque às vezes o cara tem outra renda que não tem nada a ver com bolsa e que no carne e leão lançada junto com o dividendo vai gerar uma tributação se eu falo com ele que ele pode lançar direto na declaração e ele tem essa outra renda vai dar erro aí ele fala pô mas a contadora falou que eu podia lançar direto na declaração então a mim o meu papel é que vocês corram o menor risco de erro o menor risco de erro porque é tão detalhada a tributação gente que não vale a pena você ficar se enroscando em erro e outra coisa cara cê preenche a dividendo todo mês ali principalmente quando é dividendo de ações lá fora que aí cê converte de dólar pra real aquela convertida de seu humor tá assim na hora que cê conversa assim uh acho que a única hora que o dólar tá alto favorece o nosso espírito é nesse momento. Nossa que eu gostei não quinhentos e setenta reais é é quinhentos e setenta reais assim é outro nível mas o BDR né ele é aqui bolsa brasileira cê vai lançar lá em reais mesmo mas faz um carne e leão todo mês tá e não me faz essa pergunta se pode lançar direto na declaração não faz lá no carne e o dividendo do BDR ele é tributado né o dividendo do BDR ele tem a tributação né e aí ele vai ter que colocar ali qual que é o valor líquido e na verdade ele vai ter que fazer a conta ao contrário porque ele recebe ali o líquido né ele recebe a tributação ele tem que calcular qual que é o bruto pra ele poder lançar nas columninhas certinhas mas já é retido na fonte mas tem aqueles BDRs também que estão em paraísos fiscais que não pagam nenhum tipo não fica nada retido né Aura Minerals por exemplo eu falo por 100% é como é que ela chama? Aura Minerals Aura Minerals? Ela é uma empresa canadense que ela tem BDR aqui no Brasil só que ela fica em um paraíso fiscal tipo uma ramas? Isso aí então por ela tá em paraíso fiscal ela não não fica retido porque ela não tem assédio nos Estados Unidos você pega um BDR de uma Apple por exemplo ela tá nos Estados Unidos pega um BDR do uma Johnson tá nos Estados Unidos mas essa é uma empresa que tem um BDR que é um Brazilian Depository Receipt só que isso quer dizer que é uma empresa que não tá listada no Brasil ela pode estar listada em outros locais como ela é uma empresa canadense que tem a base em paraíso fiscal esse é dividendo ele é isento então tem muitas nuances aí pra BDRs porque você não sabe certinho de onde é 99% é americano mas tem uma da Argentina também que a retenção se eu não me engano ela é sei lá 6% na hora que você lançando carne e leão vai ter a diferença ali pra poder pagar também então tem umas umas exceções aí essa aí que não tem R tem essa argentina que eu não lembro qual que é mas por isso que vão ter uma assessoria também pra te ajudar nisso não é? Sim. Oh! Não é? Hã? Apresentou-vos o meu novo garoto propaganda que come frango com batata doce é muito forte ter a voz grossa virou meu garoto propaganda da contabilidade gente olha só o e-book tá aqui né as perguntas tão aqui respondidas tem lá o meu Instagram que a gente responde direct de domingo a domingo e se você já sabe em qual momento de vida você está se você já sabe aonde focar o seu tempo para você ter ganhos maiores e precisa que alguém resolva essa parte burocrática é claro gente tem a minha contabilidade que o link também tá aqui na descrição tá não Alice eu mesmo vou fazer beleza tem um e-book gratuito que tá aqui na descrição o que não pode é fazer igual cara e R é muito caro esse é o tipo que tá assim tá com o pezinho pra sair da bolsa com medo da tributação com medo de pagar imposto isso que não pode. E o medo vem de você fazer o que você não sabe. Quando você entende baixa minimamente o e-book você vai entender como funciona e aí se você quiser você pode ir pra uma linha de fazer sozinho ou se não tem outras coisas eu quero utilizar o meu tempo pra tá com minha família ou outro tipo de coisa tem uma assessoria que você pode. Mas você sabe que eu não pego cliente que não sabe tributação não né? Então tem que ser bom mínimo né? Não gente sabe o melhor cliente é o cliente informado que ele sabe exatamente por exemplo tem um cliente lá que uma vez a gente mandou uma dáfio pra ele e ele mandou assim vocês estão me roubando? eu tive prejuízo aí a gente mandou ah não senhora é porque cê teve prejuízo em dei três mas o senhor teve lucro em cinco e três e um não compensa com o outro até o homem entender aquilo porque eu acho que ele já tava nervoso e quando a gente tá tenso parece que as coisas não não encaixam na cabeça né? Então o cliente que entende minimamente a tributação que entende como que é detalhada a lei que entende o trabalho de pegar a documentação do mês ele vem falando assim nossa especialista eu realmente não preciso preocupar porque eu vi que tem muito detalhe ele entrega o serviço e toda vez que a gente manda pra ele as dúvidas são muito pertinentes aí dá aquele gosto de ser bem sabe? De fazer o trabalho então assim o bom cliente é o cliente informado aí que outra coisa tá na bolsa e não vai ter o mínimo de tributação? Tá fazendo o que na bolsa? Não é não? Não tem por que não. Ó tem uma dúvida aqui que talvez não dê pra gente responder agora mas eu me ponho a disposição pra gente responder depois. Como declarar criptomoedas? Criptomoedas, Bitcoin né? As pessoas têm termos próprios aí mas criptomoedas porque assim, criptomoedas eu mostrei pra Alice que não é tão simples assim a galera só olha pra criptomoedas você comprar um Bitcoin, comprar um eterno e carregar pra longo prazo. Isso é simples né? Você declara em bens e direitos eventualmente se for vender e tiver lucro né? Tem um teto ali de até 35 mil, você dá isento. Mas lembrando que se você vender no exterior isso soma né? Não tá apartado. E se você vender acima de 35 mil dependendo do lucro tem margens ali pra você pagar de imposto. Só que tem o DeFi, tem as finanças descentralizadas. DeFi. Você consegue prover liquidez dentro desse mercado. Então pegar aquele seu Bitcoin e você ser remunerado porque você vai te deixar uma carteira numa wallet, você coloca ela pra cumprir com o book ali daquela plataforma que ele tá como se fosse uma legal de ações e você é remunerado por isso. Só que a medida que o tempo passa, o seu número de Bitcoin vai aumentando. E vai ser diferente daquele que você comprou na corretora centralizada inicialmente. Vira quase que um juros sobre juros ali né? Como declarar isso daí? Por isso que eu quero saber de você que tá acompanhando. Quer um vídeo parte 2 aqui pra gente falar? Focado em criptomoeda? Gente, eu não tô mais aguentando a pressão. Eu não aguento mais a pressão. Eu não aguento mais a pressão. Até as bolinhas na mesa são verdes. Criptomoeda é verde? Por que que é verde? Põe nos comentários. Põe nos comentários. Da onde que eu tô tirando a criptomoeda verde? Não é verde. Não é verde? Cada criptomoeda tem a sua corzinha. Tem a sua cor. Ah, então tá. Olha só. Realmente eu estou sendo pressionada de todos os lados a poder clarear essa questão de tributação de criptomoeda. Mas eu só vou clarear se vocês realmente comentarem bastante aqui abaixo. Pô, contadora, fala de criptomoeda. E olha só, essa jogada que ele falou aqui, quase ninguém no mercado fala, tá? Que foi o que eu falei com vocês no início, que eu tava conversando com ele, que até me deu vontade de entender um pouco mais aí. Então não deixe de conhecer as redes sociais e assim, o Rodolfo do, vamos pra bolsa. Vamos. Quase levei um soco, mas tá tranquilo. É isso aí, é isso aí. Ó, então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, é muito melhor ativar a notificação desse canal do que receber uma notificação da? Receita Federal. Da Receita Federal. Então ativa as notificações também. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que tá mais perdido em tiroteio na tributação e, acho que é isso. É, e comentem aí. Alice, aceita o X1 do Rodolfo, porque há alguns anos eu tô chamando ela pra jogar tênis comigo, pra ter o X1 de novo e ela tá ganhando. Um jogo e agora eu tenho que fazer o outro. Vamos pra revanche, né? Vamos pra revanche. Bora. Beijo, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar ele com seus amigos e investidores. Valeu. Tá bom, então, peraí, você vai usar posso? Pode. Você vai usar pro making of? Vamos para a bolsa. Vamos para a bolsa. E aí, tudo bem? Vamos pra bolsa ou não? Vamos pra bolsa? Alô, alô.